Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Manu, marido da Paola, do Livros e Fuxicos. Estou aqui, me aventurando como o quê? Gravador de vídeo. Não, tô brincando. Como influenciador literário, seria isso? Não sei. Produtor de conteúdo literário. Produtor de conteúdo literário. Tô me aventurando aqui, gente. Virei leitor, acredita? E que conteúdo que você vai produzir hoje? E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas leituras. Li bastante livro, hein? Tem bastante coisa boa. Mas antes, gente, antes de eu mostrar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar seu curtir e comentar, né? Comentar bastante aqui pra gente que ajuda, né? Não é, amor? É! É, viu? Você mostra a sua camiseta. Ah, sim! E tem outra coisa, gente. Gente, eu sou um leitor profissional. Olha aí! O que vocês acharam dessa camiseta, ó? Azulzinha e tal. Você também é leitor profissional? Ou quer ser um leitor profissional? Você pode ter essa camiseta também. É a camiseta da nossa nova coleção com a Chico Rei. O link pra conhecer as estampas está aqui embaixo, no card ou no box, não sei. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. E você pode ir lá que você vai conhecer todas as novas estampas nossa com a Chico Rei. Beleza? Para de enrolação e vamos lá para o primeiro livro. Gente, eu li um livro que é um livro pra deixar o coração bem quentinho. Ah, troca, gente. Olha que livro lindo. Que capa linda. A história é sensacional. Quantas estrelas? Cinco estrelas e favorito, tá? Aqui nós temos a história de uma neta com a avó. A neta vai pra cidade pequena e a avó vai pra cidade grande. E, gente, elas trocam de casa, no caso. E de rotina. E de tarefas é muito gostoso de acompanhar a rotina delas. Não focam no romance. Foca, assim, mais na parte de inspiração, crescimento pessoal. É muito gostoso de ler. E família. Família. Muita família. Tem muita família aqui. E foi cinco estrelas. Com certeza. Não tem como não ser cinco estrelas. Quem coloca menos? Próximo. Ah, aqui, gente, começa uma autora só. Vou pegar aqui pra vocês. O Do Que Eu. Antes de estrear a série no Netflix, eu falei, vou ler esses livros, né? E quando eu li o Do Que Eu, que é o primeiro da série, eu falei, vou ter que ler os outros, porque é bom, né? Então, foi uma época que eu comecei a ler um monte da série dos Bridgertons. E o primeiro foi o Do Que Eu. Aqui eu dei quatro estrelas pra esse livro, por conta de uma cena fatídica que tem aqui, que muitos de vocês vão saber. Mas a história é muito boa, tá? Tirando aquela cena ali, é muito boa. Gostei bastante. Foi o primeiro contato que eu tive com a Julia Quinn, né? Foi divertido. Ah, sim, é muito divertido. Eu gostei porque a família é divertida, né? Tem a mãe deles que é bem divertida, a... Como é o nome dela mesmo? Violet? A Violet. E foi o primeiro contato. Um dos únicos romances de época que eu li sem ser os livros da Paola. E eu gostei bastante. Depois, continuei, né? Continuei na ordem. Visconde Que Me Amava, da Julia Quinn também. Esse, pra mim, é o melhor dela. Foi cinco estrelas. Que é a história do Anthony e da Kate. O Anthony é o primogênito da família Bridgerton. Ih, ele é muito... O que eu ia falar? Não sei. Eu não sei falar, amor. O que você mais gostou desse livro? O que eu mais gostei desse livro? Não sei. Você sempre fala que a Kate parece comigo. Por que será? A Kate parece com a Paola. Isso é verdade. Eu acho que fisicamente... E eu acho também que o gênio. É forte o gênio dela. O que você quer dizer com isso? Nada, gente. Esse livro é muito gostoso de ler. É rápido de ler. Ó, ele é curtinho. Eu li rapidão. Eu também tava meio embalado, sabe? Assim, que eu comecei a ler o... Os Bridgerton tava meio embalado. Mas é muito bom de ler esse livro. Eu gostei bastante. Ah, esse aqui foi cinco estrelas, tá? Ah, daí tem o... Um Perfeito Cavaleiro. É o terceiro livro da série. Muita gente não gosta porque não acha ele um perfeito cavaleiro. Mas eu gostei. Então, gente. Gosta é gosto. Cada um tem o seu. Eu gostei da história. Verdade. Que ele é meio, tipo assim, indeciso, né? Faz a menina meio de besta ali. Mas é legal. Eu gostei da história. No final, tudo se resolve, né? É... Tem uma coisa assim, merece. Sim, é clichê, né? Eles vão acabar juntos, tá? Pode ficar tranquilo. Cinco estrelas, tá? Então, vamos lá, gente. Continuando. Mais um bloco com uma autora só. Colin Hoover com... É assim que acaba. Todas as suas imperfeições. E... Um caso perdido. Que eu terminei hoje. No dia que eu tô gravando esse livro. E eu tô perdido mesmo. Porque eu... Nossa. Que livro, gente. Esse livro é incrível. Tá no meu top... Nossa. O meu top quatro tem dois da Britney e dois... Da Colin. Da Colin. Vem, fala logo dos livros. Começar pelo... É assim que acaba? Esse livro, não sei se vocês conhecem. Quem já leu sabe que a temática dele é muito forte. Muito forte mesmo. Fala de violência doméstica, né? E é um tema muito delicado. E que eu chorei lendo. No começo, eu fiquei meio assim. Porque eu fiquei com dó de uma certa pessoa, sabe? Mas depois, eu fui entendendo o que é realmente o que acontece. Eu não queria acreditar, sabe? Mas eu acho que ele deve ser assim, na verdade, né? Você não quer acreditar, mas... No final, é o que acontece. E é triste, né? De saber o que acontece. É muito bom, gente. É cinco estrelas favorito. Um dos melhores que eu já li. Mas aqui, nós temos todas as suas imperfeições. Que é um livro também... Nossa. Íntimo e visceral. Tá escrito aqui atrás. É um livro íntimo e visceral. Gente, aqui é um casal. Então, é, gente. Aqui eles começam casado. E o tema também é forte. Envolve casamento, parentalidade. Então, pegou fundo no meu coração. Esse aqui. Se está na batalha do livro. Porque nesses três livros que eu estou mostrando aqui, ó. Um caso perdido. Todas as suas imperfeições. E é assim que acaba. Um deles é o melhor livro que eu já li. Qual será que é? Gente. E esse aqui, muito bom. Eu nunca imaginei... Ele tem um pouco de suspense, esse livro. Eu achei, né? Foi bem diferente fazer a leitura dele também. E eu nunca imaginei o que estava passando. Nunca. Eu falava... Eu ia comentando com a poloela. Não sei. Não sei. E eu errei todos, né? Sim. Dessa vez também eu me mantive sem spoiler. Gente. Que incrível a escrita da mulher, né? Ela é muito bom. Muito bom mesmo. Pensar em tudo aquilo lá. Eu falei, meu Deus. Eu nunca teria pensado numa história dessa pra escrever. É que eu acho que também vai desenvolvendo muito durante, né? Não é tudo de uma vez que eu acho que a pessoa pensa. E mais um tema forte também, né? Nossa. Muito forte. É um tema muito forte, gente. É assim... Eu chorei em vários momentos do livro. Até tem uma foto que eu mando pra Paola na hora que eu tô lendo. Que eu falei, eu vou mandar essa foto pra Paola pra ela. Ela vai rachar o bico da minha cara. Mas também... Eu vi mesmo. Nossa, gente. Chorei. E eu comentei também na Roxinha, numa outra rede social nossa... Comentei não. As pessoas viram ao vivo eu chorando, tá? Se você não segue a gente lá na Roxinha, vai seguir. Quantas estrelas? Ah, gente. Aqui é fácil. Todos. Aqui são todos cinco estrelas. Todos, todos, todos. E todos favoritos também. Gente, próximo. Clube do Livro dos Homens. Ah, gente. Esse aqui também é um dos favoritos. Também o casal começa casado, não é verdade? Casamento, maternidade é muito bom, gente. E o homem, o protagonista, ele... Ele, pra resolver um problema pessoal dele, os amigos dele apresentam um clube pra ele. É um clube do livro. Apresenta. Meio que coloca ele na marra. É, meio que coloca ele na marra. Só que, gente, não é qualquer clube do livro. É um clube do livro de romance. E o primeiro romance que eles vão ler é um romance de época. Na verdade, não o primeiro. O romance que passa com ele lendo, pra ele... Pra acontecer o que vai acontecer através da leitura, é um romance de época. É muito divertido. E tem cena, e tem narrações, assim, dos trechos do romance. Ah, é muito gostoso. Muito divertido de ler. Li rapidinho. É muito gostoso. E recomendo bastante. Cinco estrelas também. Não tem, amor. Só tem livro de cinco estrelas. Muito bom, gente. Leiam. De quem que é? Lisa? Lisa Kay. Gente, o acordo da... Da mulher... Nunca ouvi falar. Da Elle Kennedy. Primeiro volume de uma série que tem vários livros, não sei quantos. Quatro. Quatro livros. E aqui, gente, é aquele livro de... Se for ver todos os livros, eu acho que o mais que tinha cenas, assim, eram os de época, né? Com cenas quentes. Aquelas cenas que a gente gosta, sabe? Uns livros bem quentes, assim. Bem pimentinhas. Então, esse aqui tem. Esse, eu acho, que foi o mais hot que eu li na vida, eu acho. O Acordo. Esse, pra quem gosta, eu acho que é 18 anos, né? Aqui. Esse, pra quem gosta... Duh, 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 duh. Quem gosta da pegada, vai gostar. É bom. É muito bom. E a história também é legal, né? Que eu não lembro mais. Eles estão na faculdade. Estão na faculdade. Ele é um acordo, ele precisa tirar nota e ela é a melhor natura Ah, nossa, é verdade É bom, gente, é muito bom Eles vão virar amigos, vão ver que eles são muito mais do que os estereótipos É, aquela coisa, né, gente Ele é o... Tem fama de ser o... Como fala? O pegador O pegador, ele é Que só pensa no corpo e jogar, entendeu? Ser popular E ela acha isso, mas não é Ele é inteligente e eles vão se conhecendo Fica amiguinho, né? Eles ficam amiguinho e do nada acontece Ele ajuda ela a superar uma coisa, né? É, também tem um trauminha aí Tem um trauma Dois tipos de trauma, né? Então, é isso, gente É bem sexual Mas é bem... Como que eu posso falar? Não sei o que você quer falar Tipo, que traz reflexões de emoção Muitos temas fortes Ah, muitos não Um tema forte é bom também Mas esse aqui eu dei quatro estrelas, tá? Amor em Manhattan Amor em Manhattan tá longe de mim agora Agora que eu não vou conseguir pegar ele Porque é tanta parafernália aqui pra gravar Que a gente não consegue se mexer Mas aqui está a capa Gente, muito bom ler Eu tô ansioso pra ler as continuações E é muito gostoso Muito divertido São três amigas, né? E dois amigos No masculino, no caso Que é o... O Matt e o... É o Jake Que são amigos, né? E as três meninas Ah, gente É muito legal Elas têm uma empresa De eventos E o Jake Vai ser o primeiro Contratado de eventos Delas Pra ajudar Que eles são amigos E a... O Jake e a... Como que é a novela? Dois mil anos depois Tem o Jake A mocinha Que é a protagonista Que a gente não lembra o nome E eles têm um... Paige Paige A Paige e o Jake E eles têm um casinho ali, né? É... Antigo Antigo De adolescência Que não foi esperado E... Volta tudo à tona, né? E a gente vai descobrir O que vai acabar aí Vai ser bem legal Cão e gato Cão e gato Amizade É... Nossa Totalmente friends Muito legal Verdade, amor Isso aí é uma coisa que... Que eu não me toquei Mas... Não, eu me toquei Mas não lembra... Não fiz a ligação Assim, sabe? A Mônica que cozinha É a Eva Verdade Mas a Eva Muito romântica Mas a Mônica também é É A Frankie seria quem? Não sei Mas enfim É uma coisa meio friends Não, a Frankie não tem Porque a Frankie é séria, né? É A Frankie é chata Não acho ela chata Ela lembra A Frankie é chata Ah, Mori Manhattan Quatro estrelas também Ah, e tem um tal De Alma Gêmea aqui Que eu nem lembro mais a história Mas eu li Nicholas Sparks Você queria Porque queria ler alguma coisa Eu queria ler algo novo Do Nicholas Sparks Porque todos os livros dele Eu já assisti filme E eu não quero Ler livro que eu assisti filme Entendeu? E Alma Gêmea eu nunca tinha lido E eu não gostei Assim, na verdade eu gostei É uma história legal Mas não é aquele negócio que você fala Nossa, sabe? Tipo... Você deu quantas estrelas? Três estrelas Você não lembra nada, nada, nada? Não Eu lembro de você falando Que tem uma herança Daí ele volta pra essa casa Ou ela Aí chega na casa Tem alguém do passado Então, eu não tô lembrado Não, eu sei que... Olha só, eu lembro mais De você falando do livro Pra mim do que... É que assim O livro ele é narrado Pelos idosos já No caso, entendeu? É... Só que vai contando O passado Quando ele se conhecer Na verdade não são idosos Ou são idosos Quantos anos ele tem? Eu não lembro Mas é na casa dos 60 É idoso, né? E tipo... Não curti É... Morre? Morre? Lógico, Nicolás Sparks Como não? Não curti o três estrelas Três estrelas Ué, por quê? Três estrelas é bom É bom? Mas é... Pra mim é ruim Então é três estrelas Ruim Mais ou menos Entenderam, né? Então é isso, gente Essas foram as minhas últimas leituras Mesmo Eu acho que eu fiz elas Dez... Em três meses? Eu acho, né? Em três meses Dez leituras... Não, onze leituras em três meses Tá bom, né amor? Tô indo num ritmo bom? Com certeza Então é isso Gostaram? Se vocês gostaram Dá bastante curtir aí Desculpa meus erros aí Porque, né? Vocês sabem Eu não sou bom pra fazer resenha Gente, e qual livro vocês gostariam Que eu lesse agora? Me dê... Ih, bugou Me indiquem alguns livros Por favor, eu tô precisando Nossa, você tá precisando? Não tá precisando É... Eu tenho uma indicadora oficial aqui Mas vocês O que vocês querem que eu leia? Deixa aqui no comentário Se inscreve aí, tá gente? Ajuda bastante Curte bastante esse vídeo E compartilha também Com seus amigos Com seus amigos homens Que gostam de ler romance Ou não gostam também E você quer que ele lê romance Beleza? Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto